Uma câmera de segurança flagrou um acidente envolvendo dois veículos no cruzamento da Rua dos Passos com a Avenida Sanitária em Arcos. A colisão envolveu um EcoSport e um Palio. Segundo a polícia militar, um homem de 28 anos e uma mulher de 33 anos que estavam no Palio, eles tiveram algumas lesões. Eles foram levados pelo SAMU para o pronto atendimento municipal de Arcos. Já o condutor da EcoSport fugiu do local a pé. No entanto, ele já foi identificado. Segundo a polícia militar, ele está com a carteira de habilitação vencida e com os documentos do veículo em situação irregular. Por isso, a polícia informou que ele foi multado e ainda responderá por crime de trânsito.